Música Olá, começa agora o seu jornal daqui deste 2 de novembro de 2011. Feriado nacional, sejam todos bem-vindos e confiram agora as principais manchetes de hoje. Feriado de tempo seco em Santa Catarina. Prefeito de Balneário Camboriú em exercício da palestra para alunos da Guarda Municipal. Novo procedimento na taxa de permanência em Balneário Camboriú. E também nova exposição de arte na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. E governo abre vagas para 300 novos bombeiros militares. E ainda de Brusque, Futebol Clube de Brusque tem novo presidente. Preso traficante que estava em liberdade condicional em Brusque. Retomados projetos para enfeitar a entrada da cidade de Brusque. Obras na BR-101 em Itapema. Programa de controle de dengue no cemitério da Barra em Balneário Camboriú. Tudo isso e muito mais no nosso Jornal de Hoje que está recheado de notícias para você. E o tempo bom e seco continua nesta quarta-feira de finados e também na quinta-feira. No litoral, a possibilidade de chuvas isoladas nos dois dias, na madrugada e no início da manhã. Mas o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia. As demais regiões têm tempo seco e o predomínio de sol, segundo informações da EPAGRE. Tudo isso para quinta-feira também. E o prefeito em exercício de Balneário Camboriú, Orlando Angiolete, palestrou na manhã desta terça-feira durante a aula de direito aos alunos que participam do curso de formação para a Guarda Municipal Armada. A convite do advogado e professor Waldir de Andrade, Angiolete falou da importância de uma boa preparação e da confiança que a sociedade tem nessa instituição. A Guarda Municipal Armada conta hoje com 60 integrantes e há mais 40 em preparação. Esses devem concluir o curso e ganhar as ruas em fevereiro de 2012. E o pagamento do selo de permanência de ônibus de turismo em Balneário Camboriú já é realizado com um novo procedimento. A partir desta semana, os responsáveis pelos grupos que chegam à cidade e passam pelo portal de informações turísticas, na Avenida do Estado, devem apresentar no momento de chegada o depósito bancário identificado com o nome do depositante, CNPJ ou CPF, referente à taxa de sua continuidade no município com valores correspondentes a com ou sem pernoite. O depósito é uma medida temporária até que o boleto bancário a ser pago possa ser impresso através da internet e pago na rede bancária nacional. O portal online que fornecerá a documentação está sendo reestruturado para poder fornecer o serviço. Para a permanência com pernoite, a Prefeitura lembra que a apresentação do depósito deve ser acompanhada com comprovação de reserva em um dos meios de hospedagem do município. Anteriormente, a taxa de permanência era paga diretamente no PIT, mas por motivos de segurança, a mudança foi aplicada e já vem sendo operada com sucesso. Para informações adicionais, o telefone do portal é o 4733678005, no horário das 7h às 22h. Clever Kulberg faz palestra aberta ao público pela primeira vez em Blumenau. Assistir ao piloto campeão do Rally Dakar é uma experiência única e que deve ser aproveitada. Ele fará a palestra superando os desafios no deserto e no mundo dos negócios no dia 30 de novembro no Teatro Carlos Glomes, em Blumenau. Os ingressos, Ricardo, já estão à venda pelo TR7 Eventos, mas, porém, há necessidade de adquiri-los o quanto antes, pois a quantidade é limitada. Informações pelo telefone 473041-6860. E a Secretaria da Segurança Pública do Estado anunciou a abertura de concurso público para admissão de 300 novos bombeiros militares. São 235 vagas para homens e 15 para mulheres, para matrícula no curso de formação de soldados. Os vencimentos iniciam a partir do primeiro mês do curso, no valor básico de R$ 1.943. Após a conclusão do curso, somando-se estímulo operacional e adicional noturno, o vencimento poderá alcançar R$ 2.435, não incluídas em eventuais vantagens pessoais. São requisitos obrigatórios. Ter nacionalidade brasileira e estar em dia com os deveres do serviço militar obrigatório para os candidatos do sexo masculino, é claro. Apresentar declaração de ter sofrido ou não, no exercício da função pública, penalidades disciplinares. Possuir altura não inferior a 1,65m para ambos os sexos. Não ter completado 30 anos até o último dia do prazo de inscrição ao concurso. E não ter sido condenado por crime doloso com trânsito em julgado, entre outros. A primeira etapa do processo de inscrição pela internet consiste em acessar o site www.cfsd2011.cbmsc.ieses.org apontando para a inscrição online e a partir do link específico preencher a ficha de inscrição e indicar a forma de pagamento que pretende adotar até o dia 25 de novembro. Boa sorte a todos. E vamos falar agora do esporte em Brusque. Em assembleia do Conselho Deliberativo do Brusque Futebol Clube, realizada na última segunda-feira, era esperada uma prorrogação de 15 dias no prazo para que uma chapa se inscrevesse para a eleição da diretoria executiva. O prazo legal era de 24 horas antes do pleito, conforme o estatuto do clube. Sem nenhuma chapa para concorrer ao cargo até a hora da reunião, Maurici Pereira de Souza mudou a direção do encontro. Maurici, que foi diretor de marketing do clube em 2000, apresentou uma chapa e se colocou à disposição para tocar o bruscão a partir de 2012. Ele disse que faltam dois nomes para completar a equipe. E o atual presidente do Brusque, Danilo Rezini, se mostrou satisfeito com a intenção de Maurici e disse que seria muito ruim para a cidade ficar sem futebol, porque se não aparecesse nenhum candidato, provavelmente o clube teria que se licenciar da Federação Catarinense de Futebol. Quando eu participei a esses oito anos atrás, a ideia era que a gente pudesse reestruturar ou estruturar o brusc administrativamente, porque hoje acaba ficando tudo a cargo da diretoria, até do presidente. Nessas transições que ocorrem, o brusc acaba perdendo um certo ritmo de trabalho. Você tendo profissionais trabalhando, a diretoria muda, mas o ritmo de trabalho continua. Então a intenção é retomar isso, organizar isso administrativamente, sem perder essas conquistas que já tem em campo, que é o principal produto do Brusque. Acho que com a equipe que a gente está montando e com mais o apoio do pessoal que sempre esteve aí, a tendência vai ser a gente conseguir fazer essa estruturação administrativa para que a próxima diretoria possa colher esses frutos aí. E em Brusque também preso o traficante que estava em liberdade condicional. Agentes do setor de investigações criminais da delegacia da comarca de Brusque prenderam no início dessa noite de terça-feira, Carlos Alexandre Galitsky, de 37 anos, em flagrante por tráfico de drogas. Ele estava em regime semiaberto por ter sido condenado também por tráfico. Na casa dele, na rua Frederico Petrusky, 972, bairro Guarani, os policiais encontraram 25 tabletes de maconha e 125 reais em dinheiro. A prisão do traficante se deu depois de denúncias anônimas da comunidade. Depois disso, a polícia começou a monitorar o local, onde vários usuários procuravam Carlos para comprar as drogas. Segundo o delegado Alex Bonfim Reis, a quantidade de usuários que frequentavam a casa do traficante era muito alta. No momento da prisão em flagrante, o traficante estava retornando do fórum, onde foi assinar o famoso livro da condicional. Junto com o Carlos, foram levados mais oito usuários de drogas. Todos confirmaram que compravam a droga dele. Após os depoimentos, eles foram todos liberados. Na verdade, foi preso um traficante, por exemplo, flagrante, e conduzidos à delegacia por posse, na verdade, usuários foram conduzidos mais três. E como havia algumas outras testemunhas no local, eles foram conduzidos até a delegacia, mas na verdade para poder averiguar realmente a realidade dos fatos ou qual o vínculo entre eles e o traficante. Então, isso vai ser esclarecido devidamente agora. E aí, aqueles que tiverem alguma responsabilidade ou envolvimento com o tráfico vão permanecer detidos, enquanto os demais vão ser imediatamente liberados. O que foi apreendido? Foi apreendido, ainda não tenho o peso ou a quantidade, mas foi apreendido uma certa quantidade de maconha, na verdade, substância similar à maconha. A substância, por si, não indica o tráfico, mas as provas são evidentes em relação à narcotraficância, tendo em vista a grande quantidade de usuários que entravam e saíam da casa. Na casa, já foram encontradas as porções de maconha devidamente cortadas para a distribuição, tanto que os usuários que portavam eram exatamente na mesma proporção. Então, isso já é um indício muito grande de tráfico de drogas. Onde que eles foram presos? Todos saindo da residência, a gente monitorou, então a pessoa que estava na residência, logo em seguida, era abordada. Então, essas pessoas abordadas, encontradas com a substância, foram conduzidas para a delegacia, contra as quais vai ser instalado em termos circunstanciados, e logo após ter verificado que essas pessoas portavam maconha, foi dado um cumprimento de mandato de busca e apreensão na residência do Carlos, o autuado, e foi encontrada mais substância sorpecente, razão pela qual foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele já é reincidente, já cumpriu pena e ainda assinava no fórum a liberação dele. Então, quer dizer, já sabe como é que é ele. Ele fica detido? Ele fica e agora nós vamos apurar o envolvimento de outras pessoas. Quanto tempo vocês ficaram monitorando? Ali foi rápido, recebi a denúncia de populares, mais uma vez a gente tem que agradecer aos populares, que graças a eles a gente chega à informação, mas ali foi um monitoramento de aproximadamente 5 dias, em 10, 15 dias estava tudo pronto e tiramos mais um da rua. Mas é sempre importante ressaltar que não foi só um trabalho da Polícia Civil. Mais uma vez, Brusque trabalhando junto com a Polícia Militar, com apoio, com atuação conjunta, mais uma vez quem ganha é a população. Quantos homens trabalham nessa organização? Seis homens, na verdade, seis, sete homens. Então, entre policiais civis e militares. Vamos dar bastante ênfase para isso, porque Brusque trabalha assim e se tudo der certo, vamos continuar trabalhando assim por muito tempo ainda. E o prefeito de Brusque, Paulo Essel, confirmou que a construção dos pórticos de entrada da cidade, rodovias Ivo Silveira e Antônio Raio, deverão estar concluídos até 2012. O centro comercial Master Shopping assumiu os custos financeiros para erguer o monumento na Ivo Silveira. Já na Antônio Raio, um grupo de empresários é que assumiu financeiramente a construção do pórtico naquela rodovia. De acordo com o prefeito Paulo Essel, a obra deverá estar pronta ainda em 2011. E mais uma exposição está aberta ao público na sede da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. As obras são de Niu, que é artista plástica autodidata com 30 anos de experiência e possui um ateliê em Torres, no Rio Grande do Sul, onde oferece aulas de pintura em acrílico sobre tela. Entre os temas que a inspiram para pintar, estão os florais, a natureza morta, casarios e as belas paisagens por onde passa. Entre os quadros expostos na Câmara, há paisagens de Florianópolis e Balneário Camboriú, feitos com a técnica de acrílico sobre tela. A exposição da artista plástica Nil vai de 31 de outubro a 14 de novembro. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, na sede da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, na Avenida das Flores, 675 Bairro dos Estados. Balneário Camboriú, vale a pena você conferir, é você que mora em Balneário, ou você que é turista. E amanhã, quinta-feira, começam as obras de reforço e alargamento na ponte sobre o rio Perequino, quilômetro 152 a BR-101, na região de Itapema. Durante a primeira etapa das intervenções, que durará cerca de um mês, o tráfego fluirá em pista simples, tendo como alternativa uma terceira faixa reversível, que poderá ser utilizada nos dois sentidos, conforme o volume de tráfego. A Autopista Litoral Sul orienta os motoristas que irão utilizar o trecho para programarem suas viagens com antecedência, pois pode haver retenção de tráfego no local. As obras são necessárias nesse momento para a conservação e a manutenção da ponte, garantindo assim a segurança e o conforto dos usuários. Então, fim de semana na região de Itapema, você já sabe, vai ter um pouquinho de problema, um pouco de demora no trânsito. E nós vamos falar agora sobre o programa de controle da dengue no cemitério da Barra, em Balneário Camboriú. E até hoje, dia de finados, a Secretaria de Saúde e Saneamento de Balneário Camboriú esteve desenvolvendo atividades da prevenção da doença, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, com os agentes do Programa Municipal de Controle da Dengue, Ricardo, que estiveram no cemitério orientando a comunidade. Eles também estão entregando materiais educativos com orientação sobre a melhor forma de fazer a homenagem sem trazerem riscos para a saúde e alertando que esses cuidados valem para qualquer ocasião. Uma bela iniciativa. Linda. Bom, que você curta muito o seu restinho de feriado, né? Nesse dia 2 de novembro. E amanhã a gente volta com muito mais Jornal daqui pra você. Beleza aqui, o mundo, CBQ. Até mais. Tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL